Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Trante esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Traga esta verdade quase louca Amorulca Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Traga esta verdade quase louca Liberta num beijo a boca Quando o sol amanhecer Aquele cordão de ouro que você me deu Tirei do pescoço e guardei pra não recortar Que um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro que deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Fui obrigada a guardar para não ter que lembrar As nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro Pra que recordar Se ela adora ouro Adora e não pensa em voltar Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar de quem me deu você Cordão de ouro Pra que recordar Se ela adora ouro Adora e não pensa em voltar Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar de quem me deu você É chegada a hora Precisa ir embora Pra longe daqui Tentei ser amigo Esposa e amante Mas não consegui Foram cinco anos Sofrendo e honrando O lar que era meu Mas pra meu castigo A mulher que amo Não vou responder Agora perdido Sem rumo da vida Não sei onde Só sei que sozinho Terei que seguir Tentar minha sorte Em outro lugar Espero que Deus Me aponte agora Um novo caminho Que tenha mais flores E menos espinhos Pois estou cansado De tanto pensar Agora Agora cansado Sofrido e magoado Está meu coração Carrego Carrego nos ombros Minha cruz pesada Da desilusão Por falsos carinhos Sem ter piedade Ela me trofou Enquanto eu amava Ela simplesmente Brincava de amor Agora perdido Eu sou a sua Eu sou a sua Eu sou a sua Eu sou a sua Estou escrevendo esta carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem, de encarar o teu olhar. Está fazendo algum tempo, que uma coisa aqui por dentro, despertou e é tão forte, que não pude te contar. Quando você ler, eu vou estar bem longe, não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Perdão amiga, são coisas que acontecem, dê um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar, a ela esta carta, como eu vou deixar, pra sempre aquela calça, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi, que vou ficar com ela, a minha passagem, por favor, cancela, vá sozinha, não vou mais. Quando cheguei no portão, da minha casa, como se eu tivesse asas, me senti igual criança, deu vontade de voar. Quase entrei pela janela, minha esposa, ali tão velha, dei-lhe um forte e longo abraço, e comecei a chorar. E com as lágrimas, as palavras, as palavras vinham, e rolavam como pedras, e ela só me escuta. Ao enxugar minhas lágrimas, com beijos, revelou que já sabia, mas iria perdoar. Como eu poderia dar, a ela esta carta, como eu vou deixar, pra sempre aquela calça, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi, que vou ficar com ela, a minha passagem, por favor, cancela, vá sozinha, não vou mais. Como eu poderia dar, a ela esta carta, como eu vou deixar, pra sempre aquela calça, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi, que vou ficar com ela, a minha passagem, por favor, cancela, vá sozinha, não vou mais. Mas sozinha, não vou mais. E por isso decidi, que vou ficar com ela, a minha passagem, por favor, cancela, vá sozinha, não vou mais. E por isso decidi, que vou ficar com ela, a minha passagem, por favor, cancela, vá sozinha. Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente Seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Converia-se a cada segundo A frase do amor mais linda do mundo Com a voz do peito lhe desejo assim Te amo 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 No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando seu corpo com a loção do amor Cada passo que você mudasse Cada passo que você mudasse Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaz o ego sim Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Teu grande amor somos dois partes tristes Que navegamos sempre loucas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Não te amo Não te amo não desistir Não te amo não desistir Não te amo não desistir E na hora nunca somos grandes tristes Não te amo não desistir Não te amo não desistir Estamos preso Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos corações Eles desejam Os nossos lábios não podem pedir As minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Mas que os nossos corações Mas o relógio do tempo armou O nosso encontro não mora de hora E vim perdidos pelo mar da vida E enfrentando a honra cruel Jamais queremos alcançar o porto Jamais queremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais queremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E deixou-me com uma emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no fundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no fundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver E não te ver Eu quero que eu arrisque Meu nome na sua agenda Esqueça 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 o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu pedro Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descargar as vezes Telefone muro Não pode chamar Vou ser um bem Vamos lá Eu quero que eu arrisque Meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser um remédio Cancei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cancei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cobrar Você vai descartar as vezes, telefone muro não pode chamar Alguém me falou, que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Do amor Para o meu coração Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo você Se foi mesmo você Que mandou me avisar Porque se for verdade Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Nunca é longe, bem longe Lá no alto da colina Cor de beijo e mercidão E as belezas que fascinam Ali eu quero morar Santinho com minha flor Ali quero construir Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol do horizonte Fazendo raça no céu Fazendo clarão das mortes Aquecendo toda a terra Demendo orvalho das flores Quero brindar com carinho Nosso castelo de amor Ando longe, muito longe Por mar, nuvem, no céu E a chuva lentamente Corre a terra como o véu E o vento calma soprar Nosso jardim em cor Tão felizes sentiremos Nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos Nos tornarem realidade Unidos então seremos Em plena felicidade Ai, então cantaremos Amores ao Criador Será mesmo o paraíso Nosso castelo de amor Amores ao Criador Tristeza porque você não foi embora E faz essa saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não foi agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não foi agora Tristeza porque você não foi agora E mande a felicidade em seu lugar E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não foi agora Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem, vem Vem, felicidade traz de volta O meu bem Ah, porque você não foi verdadeira em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora Levante a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem, felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem, felicidade traz de volta o meu bem Vem, felicidade traz de volta o meu bem Vem, felicidade traz de volta o meu bem Luz da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte aos meus braços Suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo se você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo A vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço seu breve regresso Tenha compaixão Minha pobre vida Já não tem sentido Sou um arco perdido no mar de tristeza Sem um beijos Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate meu cansaço Ilumine meus pás Pelo amor de Deus Boa, 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 Boa Goiás Essa é a última vez que lhe beijo Somente vim dizer ame e parte Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri O meu sonho de amor morreu Seu amor distante Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Mas tem vontade de ver Eu moro aqui tão longe Longe, longe do meu bem querer A saudade me maltrata A distância vai sofrer Se eu pudesse voar Onde eu iria pousar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois que estivermos casados Ninguém vai nos separar Nós vamos viver felizes Até a morte nos levar Meu bem, acredite em mim Não deixe este amor morrer Não deixe este amor morrer O ciume O ciume faz mal pra gente A falta dos teus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo De amor para quem te ama Quero te ver sorrindo De amor para quem te ama Você só me atende Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele E se ele aparecer de novo E se ele aparecer de novo É problema dele É só ele telefonar que eu ganho um pé na puta Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga A mesma mão que me afaga E a mão que me afunda A água que me mata sede A água que me inunda Isso vai ser Isso vai ter que eu ser E vai ser agora Não quero confusão No meu coração Sai que vai embora Isso vai ter que eu ser E vai ser agora Prazer por prazer Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora É só ele telefonar que eu ganho um pé na puta Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afunda A mesma mão que me afaga A mão que me afunda A água que me mata sede A água que me inunda Isso vai ter que eu ser Isso vai ter que eu ser E vai ser agora Não quero confusão No meu coração Sai que vai embora Isso vai ter que eu ser E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Prazer por prazer Prazer por prazer Não quero mais saber Sai e vai embora